Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o mais novo lançamento da Tajima Que é o baixo XB31 6 cordas Já existia desse modelo 4 e 5 cordas Acredito que tem até alguns reviews aqui no YouTube desse modelo Só que 4 ou 5 cordas 6 cordas eu confesso que não vi ninguém fazendo review Então creio eu que eu seja o primeiro Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco das características desse contrabaixo As especificações de madeira, ferragens, enfim E no final do vídeo eu vou dar o meu ponto de vista A minha opinião sobre esse contrabaixo Então não sai daí, fica comigo até o final Beleza? Se curtiu o vídeo já deixa o like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações para não perder os conteúdos que eu posto aqui no canal Beleza? E se você já conhecia ou se não conhecia e curtiu esse novo modelo Deixa aqui no campo de comentários logo abaixo que eu vou fazer questão de ler e responder a todos vocês Beleza? Sem mais delongas vamos nessa Bom pessoal, aqui está um folhetinho que a Tajima fornece Dando as informações do instrumento Então vamos lá Baixo Tajima Modelo XB31 6 cordas O corpo dele é em Mahogany Ou Mahogany O braço em Maple Escala em Technical Wood Com 24 traços Ou seja, escala Completa, né? 24 casas O nut dele é de 52 milímetros Captador Apenas um modelo Music Man Da própria Tajima Os controles são o mais básico possível Porque ele O controle dele é parecido com o controle de Precision, né? Apenas volume E tone Nada mais Tendo em vista que é apenas um captador, né? As tarraxas são pretas e blindadas Originais da própria Tajima Acredito que vocês consigam ver aí Não dá pra colocar mais próximo Porque se não eu saio batendo em tudo aqui Eu sou meio desastrado E A cor dele Não fala aqui da cor dele Manda consultar no catálogo Bom, enfim Não tem muito o que falar sobre esse contrabaixo Em relação a especificações Além do que A gente já viu, né? A primeira coisa que eu posso falar é que Mesmo sendo 6 cordas É um baixo muito leve Muito leve mesmo Talvez seja o mais leve De todos os baixos que eu já peguei Tanto pra teste Pra review Quanto os meus contrabaixo mesmo Inclusive Como vocês podem ver aqui Meu carro-chefe Meu Yamaha Inclusive Tem um review desse contrabaixo aqui no meu canal Se você ainda não viu Eu vou deixar aqui no card Vai passar aqui no card Vou deixar também na descrição do vídeo Pra você correr lá e dar uma sacada no timbre dessa máquina aqui Beleza? Mas vamos lá Vou mostrar um pouco do timbre Desse contrabaixo Tanto com o tone aberto Quanto com o tone fechado Tendo em vista que Pelo fato de ser um captador apenas Ele não tem tantos recursos de timbre assim Mas vamos lá Eu tô com o volume 100% aberto Ah, mas deixa eu deixar bem claro Tá ligado aqui na minha placa de áudio Jogando pra o programa Mas Não tem nenhum plugin Pedal Nada instalado Como vocês podem ver O mesmo cabo aqui É o mesmo cabo que tá Conectado no baixo É o que tá indo direto na placa E No computador não tem nenhum plugin Nada É o som puro do contrabaixo Beleza? Vamos lá Volume 100% E o tone 100% Agora O som dele Com o tone 50% Agora o tone todo fechado Agora um pouco do timbre dele De slap Esse foi o teste com o tone 100% Aberto 100% Agora com o tone 50% Lembrei do Lou Johnson Se você lembrou também Deixa aqui no campo de comentários Que me veio o groove dele na cabeça Não executei da mesma forma Mas vamos nessa Agora o timbre de slap Com o tone Fechado O que eu achei muito interessante É que Pelo fato de ser 6 cordas E com o timbre Modelo Music Man Pelo fato do modelo do captador Ele lembra muito Aquele contrabaixo Yamaha O John Young Então Era a cereja do bolo Vamos dizer assim Era o que faltava Para a Tajima Em modelos de contrabaixo A Tajima já fez Diversos modelos Eu acho que esse modelo Era o que estava faltando Para a Tajima E A pegada do braço É muito parecida Com a pegada do Tajima Milênio Que inclusive Eu também já fiz O review desse contrabaixo Aqui Vou deixar aqui também No card Para você depois ir lá Acompanhar E na descrição do vídeo A pegada do braço Deles é a mesma Mas enfim Uma coisa que eu curti demais Nesse contrabaixo Além do peso É a abertura aqui Na 24 Na casa 24 Que é semelhante A do Tajima Milênio Também Mesmo sendo um contrabaixo Com esse Essa proposta De timbre Para fazer acordes Para mim Que eu gosto muito De fazer acorde Completo Acorde cheio No contrabaixo Para mim é perfeito Ficou perfeito Muito bom A pegada dele é muito boa Não mexi Ele chegou Do jeito que ele chegou Eu simplesmente tirei da caixa E comecei a tocar Tirar som E não precisei mexer em nada No braço dele Nem na altura da ponte Nem na altura da ponte Nem no braço No alinhamento do braço Não mexi em nada Ele está com uma pegada Tão boa Que para arpejo Está saindo massa também Para fazer improviso Para solos Para solos Essas coisas aqui Já na região Mais aguda do contrabaixo Também não está atrapalhando Em nada A altura Das cordas Está tudo muito perfeito Enfim No meu ponto de vista Era justamente o que faltava Para a Tajima Era o contrabaixo desse modelo Com esse timbre Que para mim está sensacional Ele é perfeito E assim Mesmo tendo apenas Um captador E um controle de volume E tonalidade Ele ainda assim Eu percebi com os meus testes Que ele ainda é muito versátil Mesmo tendo tão pouco recurso Para tocar Tanto Desde o sertanejo Para tocar forró Groove então Funk Essas coisas Enfim Samba Pagode Enfim Ficou um baixo Muito versátil Mesmo com tão pouco recurso Se você curtiu Esse contrabaixo Já deixa no campo De comentários Aqui Eu quero saber Da opinião de vocês É muito importante Deixa o like No vídeo Se você curtiu O vídeo O review E o contrabaixo Também Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreve Ativa o sininho Das notificações Para não perder os conteúdos Que eu posto aqui No meu canal E muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final do vídeo Até a próxima